Começa hoje mais uma edição do Bazar da Associação dos Amigos do HC e toda a renda arrecadada vai ser destinada ao DEDICA, que é o programa Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. É sobre isso que eu volto a conversar ao vivo com o repórter Vinícius Carrasco, que está lá no Bazar e tem mais informações. Conta pra gente, Vini, tem muitas promoções por aí, o pessoal pode aproveitar? É, Giovana, são mais de 2 mil itens, viu? Variedade de produtos, brinquedos, vestuário, calçados e a preços bem convidativos. Quem vai explicar isso pra gente é a Larissa Gomes, que é a gerente aqui do Bazar, né? Esses são valores bem convidativos, tá tudo organizadinho só pro pessoal chegar e já colocar na sacola, né? Bom dia, tudo bem, Vinícius? Isso mesmo, estamos esperando todos aqui, né? Hoje, amanhã, das 9 da manhã às 17 horas, desculpa, e assim, tá tudo prontinho, roupas infantis, a parte feminina, o vestuário feminino, calçados, então podem chegar a qualquer momento. Quem tá em casa quer saber, de que valores a que valores variam os produtos? Então, a gente tem acessórios em torno de, a partir de R$ 0,90 e vestuários a partir de R$ 4,90, então os preços estão ótimos. E eu queria que você falasse um pouquinho, não é só isso que tá atraindo os visitantes também, tem parte criativa? Isso mesmo, a gente tá com atrações gratuitas, né, pras crianças, a gente tem interação com palhaços, a parte de massinha, jogo de montar, amarelinha e etc, né? Tem gastronomia também. Isso mesmo, a gente tá com algodão doce, pipoca, então tudo que as crianças gostam, né? Oportunidade, então, já de garantir o presente do Dia das Crianças, né, e também exercitar solidariedade? Isso mesmo, gente, a gente tá com duas ações especiais agora pra esse mês da criança, que é acima de R$ 50,00 em compras, o sorteio de um ursão, e acima de R$ 70,00 a gente vai dar brindes, né? Daí vai dar sorte de cada um. Tá certo, então tá todo mundo, né, convidado pra participar e contribuir, já que a renda é beneficente, né? Isso mesmo. O bazar, ele é em prol do Dedica, né, então o Dedica é uma das causas da Associação Amigos da HC, tá? Ele atende crianças e adolescentes vítimas de violência grave e gravíssima. Tá bom? Muito obrigado, viu, pelas informações, um ótimo bazar pra vocês, viu? Muito obrigada. Tá aí, Giovana, então a oportunidade das pessoas garantirem, né, o presente do Dia das Crianças, o bazar vai até amanhã, como nós mencionamos, né, aqui na sede da Amigos do HC, que fica na rua Agostinho Leão Júnior, número 336, no Alto da Glória, das 9 da manhã às 5 da tarde, e todas as informações estão no site amigosdohc.org.br, viu, Giovana? Tá certo, obrigada, Vini, pelas informações, então hoje amanhã ainda dá tempo de aproveitar.